E aí galera, beleza? Júnior Mestre na área pra mais um Destroy Music Now! É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Destroy Music Now Vou falar pra vocês sobre os episódios anteriores Tive aí o primeiro episódio da segunda temporada com o Mano Afonso da banda Subcut Depois tivemos aí os Manos da banda PSG, né? Posição Sonora Gratuita E semana passada tivemos o Mano José Remenez da banda Ruído de Ódio aí, né? E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a banda... DISCOIDO! Tchau! 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 Tchau, Luiz Most! Saudades aí de fazer uns barulhos aí Luiz Most! Grande abraço, meu amigo! E a gente conheceu a banda lá, os caras tocam fodido pra caramba né? A formação atual da banda aí é... Adriano no Baixo e Back in Vocals, né? Guilherme na guitarra, o Fabio na bateria e o João Rod nos vocais aí, né? Então hoje vamos conversar um pouco mais sobre a banda aí Justamente com ele aí, com o João Rod E o Adriano Ratinho aí, que vai falar sobre as bandas aí Beleza? Então vamos lá Vai lá então, João Rod e Ratinho Discord! Salve galera, meu nome é o João, você é o Ratinho Somos da banda Discord, do São José dos Fãs Infelizmente o Fabião Cabatera e o Awake, que é uma guitarra Não puderam estar aqui A gente está falando um pouco da banda aí, da nossa trajetória Beleza? Da historiografia e tal E um pouco da Senna Vale Beleza? Satisfação enorme estar participando do programa Destroy Music Now Do nosso amigo Júnior Ross aí, da banda Macher E tamo junto aí Então, a gente está envolvido aí nessa cena underground Praticamente desde o começo dos anos 90 Tanto participando de bandas, organizando eventos, produtivos e tal Mas no começo assim, mais no movimento clássico É, mas naquela época, sei lá de Jacareí, né? Talvez lá tinha mais punk e tal, aqui, aqui em São José, que era forte mesmo, era um metal Pergunta do que, rapaz? É tal, a primeira vez que eu ouvi falar de banda punk assim, foi do Ignobius, do Ricardinho, né? Que já faleceu aí Tal dele, do Pio, né? E de lá pra cá que começou a vir muita banda, né? Finalzinho da década de... ali de 90, com sobre resistência, né? Com reatores, né? E tantas bandas que vieram aí na sequência, né? Foi esses caras que abriram A gente começou a organizar show aqui em 2000, 2002, ali que a gente começou, né? A fazer mais show e tal, e sei lá quantos shows que a gente fez junto, era a gente... A gente sempre teve num coletivo, no outro, monta um coletivo, monta outro, e não dá certo E a gente vai organizando show e assim a gente sempre fez com que a cena, né? Ela sempre ficasse na ativa, mesmo nos momentos de baixa, né? Porque todo mundo que tá na cena sabe, sei lá... Tem uma hora que tem um boom de bandas, muita coisa, tem hora que parece que todo mundo fica em casa Mas enfim, né? A gente tá na corredinha, então brincando, brincando aí... 30 anos, mano! 30 anos, né? 30 anos! 15 dias! É, os senhorzinhos do rock, né? É, os nós! Então, a Discord começou em 2016, né? Era uma ideia que a gente tinha desde que acabou uma banda que a gente tinha antes, né? Eu, o Ratinho e o Fábio, junto com o Juliano, né? É, que era o The Strings, que rodou de 2002 até 2011, né? Aí, infelizmente, não deu certo lá, a gente acabou se separando E de lá pra cá, o Ratinho e o Fábio foram pra uma banda, eu fui pra outra, né? E acabou que eles também saíram da banda que eles estavam A banda que eu tava, ela parou E, ah, vamos, a gente vai tocar, a gente vai tocar, então vamos tocar E de começo a gente chamou o Leandro, né? Aí o Leandro, que foi do Clonicativa, tocou com a gente uma época Aí ele teve que sair fora também, aí entrou a Way e estamos com essa formação até hoje aí Com três players já gravados, né? Três EPs Três EPs Pra gravar mais material agora E é engraçado como esse lance do banda, do Underground 5 É uma coisa que a gente pega, né? Como se fosse um bichinho, um vírus Que você não fica tranquilo se você estiver sem banda, se você não estiver tocando Você não vê a hora de conseguir reunir o pessoal pra tocar de novo, assim, né? Porque a gente, é uma coisa que a gente quer sempre levar adiante, não consegue parar, né? É, e a Discord veio com uma proporção até diferente do som, né? Sim Do que a gente fazia nos streams, né? Um pouco mais agressivo, né? Porque os streams eram mais punk rock, assim, né? E o Discord é uma pegada um pouco mais, um pouco mais nervosa, né? E também com letras bem mais atuais, assim, totalmente antifascista É... contra a homofobia, certo? Contra qualquer tipo de agressão à minoria Você pode contar com a gente que a gente tá lá Então, sobre as influências da banda, é muito legal falar porque, assim, nós quatro, né? Eu, Ivan, o Fábio, o Guilherme, nós temos em comum o Hardcore Punk ali, né? Brasileiro, principalmente, né? Aço de porão, aço de direta O Biotóxico O Biotóxico O Biotóxico Essas coisas Daí, a partir disso, cada um tem o que veio da sua vivência ali, né? Eu peguei muito, no final dos anos 90 ali, assinando a Marco Punk em São Paulo Do Biotóxico O Biotóxico Do Sonoro O Descarnia Violenta Daí você pega o Fabião e curte essa pegada tipo Bruggeria E mais uns Bluvinetal O João também conhece bastante de metal e de... É de pó finlandês O Guilherme também gosta bastante de melódico E agora tá tendo as influências malignas também do metal, assim Mas é evolução natural, assim, né, a gente, apesar de, ideologicamente, a gente concordar bastante nas ideias libertárias, né, e as faltas progressistas, assim, musicalmente a gente é aberto a bastante coisa, assim, desde o grande core, a cor mais espreita, assim, mais agressiva, até coisas mais transpiras, assim, mais melódicas, assim, passando por toda a escola do metal e do hardcore, assim, a gente é bastante abrangente, assim, no que a gente ouve, né, nem sempre tudo consegue chegar ali no que a gente toca, até porque a gente tem essas limitações técnicas ali, né, todo mundo autodidata totalmente, aprendendo, olhando na bolinha ali, entendeu, mas a gente gosta de bastante coisa, assim, tudo aparece um pouco na música que a gente faz, assim. Eu queria cantar igual, de ela, de afra, mas não consigo. Pode ir. Então as letras são todas em português, né, a gente faz questão de estar escrevendo assim, que é pra ficar de uma maneira que todo mundo que ouça as músicas entenda, ou pelo menos lê a mientras inteira, porque não vai entender nada não a seu canto, né, mas se tiver interesse, ele tá conhecendo a letra, pra poder tá, é, tá ciente do que a gente tá falando, né, e em português, claro, que fica muito mais fácil. Tem uma preocupação enorme Com o contexto dessas letras A gente fala muito sobre violência Principalmente violência contra minorias A gente sempre traz uma ideia libertária Para as pessoas abrirem a mente Para estar entendendo que cada um tem uma vida Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas E ninguém pode colocar a regra em cima da vida de ninguém Todo mundo é livre para fazer a coisa conforme achar melhor Independente com quem dorme, com quem sai, com quem anda Ninguém tem nada a ver com isso E também nesse momento obscuro que a gente está vivendo Politicamente, falando aí A gente tem um retardado aí Como presidente, eleito E cabe a nós, pelo menos eu enxergo Que o hardcore é uma ferramenta de protesto Toda banda de hardcore tem com obrigação Estar expondo as coisas que você percebe que não eram para ser expostas As pessoas que estão por cima Não querem que exponha Então é obrigação nossa de falar, de mostrar E talvez, não sei se a gente vai conseguir mexer com a cabeça de alguém Nesses anos de banda que a gente tem Mas se de repente a gente conseguir atingir uma pessoa Eu acho que a gente já conseguiu o nosso objetivo Eu acho que assim Às vezes a gente Acha que O que a gente diz é ficar só aqui Entre o círculo As bandas e tal Mas eu acredito que assim As palavras que a gente escreve Que a gente canta Elas nunca só me vão Sempre tem alguém que vai ver Que vai ouvir E vai repetir sobre aquilo Sempre de uma maneira crítica E aquilo muda a forma de pensar E a gente que está aqui nesse banho Há muito tempo Eu percebo o quanto A música, as letras Influenciam na vida de cada um E na maneira da pessoa enxergar as coisas De ter uma visão crítica De pensar Será que é isso aí mesmo? De questionar Sempre questionar A verdade que a gente Recebe que não encosta com a gente Acho que Às vezes eu tenho esse papel E uma coisa também Que deixa triste A gente que é mais velho A gente vem de uma época Que a galera não tinha emprego É igual a gente Mais ou menos agora Que a galera não tinha emprego Que a inflação era super alta E você tem muita gente Que você vê hoje Que você anda hoje ainda Que veio daquela época junto Que também era do rock E tal E aí de repente Você vê esses caras Que passaram por tudo isso Estão apoiando o ditador Estão apoiando a tortura Estão apoiando a perseguição As minorias Sabe? Isso aí é uma coisa Que me deixa muito triste Que me incomoda muito Sabe? É ver que parece Que as pessoas Elas não aprendem Então A tentativa nossa É Vamos falar mais um pouquinho Aqui Lembra que eu pareça chato Mas para de repente Trazer Alguma 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 luz Para você poder Abrir a mente E entender Olha Esse caminho que dá Vai parar Então A cena underground Aqui na região Que a gente mora Que é a região Do Varo do Paraíba É É Forte Tem muita banda Tem muito show As bandas sempre Estão Uma fazendo Corre junto Com a outra Tem algumas exceções Mas a maioria Corre junto Então Você tem bandas Desde lá De Baratimetá Como o Rojo 5 Aí servindo Aqui na cidade Você tem Você tem O PSG Lá em Taubaté Tem São José Tem Tem o Tem o Berromote Tem o Manjer Tem o Não tem o Que Ia Menos Que é o Nosso parceirão O Diego E Jacareí Uma porrada De banda Certo Tem o Tem o Cluento Tem o Tem o O Do 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 brother lá, tem amnésia coletiva, tem PSHC, Coruja de Gota, meu, tem uma dá pra caramba, entendeu? E sempre assim, uma fazendo corre com a outra, uma ajudando a outra, vários shows, vários espaços que tem até em Monteiro Lobato, tem em Macoma, entendeu? Então, meu, a cena aqui é forte, né, e todo mundo corre junto. Inclusive, saiu uma coletânea aí, né, já tem uma edição, tá indo pra segunda agora, certo, Ratinho? Que chama Subvary. É legal falar isso, porque assim, a gente que é interior de São Paulo, né, a gente sempre, nossa, acha que a nossa cena é fraca, o som ia tocar na capital e tal, e de repente as coisas vão mudando de uma forma que, aqui em São José, por exemplo, a gente teve show o Lá Paul Lundé, o Ben Dixon, o Brujeria tocando aqui, sem contar o Banda Cris, o Ratos, a Canta Fobia, todo mundo vem tocar aqui, sabe? A gente tem espaço, em São José, tem várias casas legais, Ops Fox, o Lado B, em anos passados tiveram outras casas, assim, as pessoas que vivem melhoram aqui, estão sempre batalhando pra manter a coisa vivo, tanto aqui em São José Campos, quanto aqui nas cidades vizinhas, né, como se fosse uma região que, como se fosse uma cidade só, assim, eu acho que é muito legal isso, assim, e desde 2017, quando a gente começou com o estúdio aqui, a gente teve essa ideia de fazer uma coletânea, né, anual, assim, juntar todas as bandas, né, gravada ao fundo do estúdio e lançar, tanto em mídia física, quanto na internet, né, então na segunda edição, já tá online, né, subvalho, português tem, e na São José já tem bandas vendadas pra gravar o volume 3. Então, fora isso aí, ainda assim que você falou, né, tem o Lado B e tem Oxbox, né, fora os lugares alternativos, né, em termos lá o Comoda Deusa, né, que é um dos espaços, né, tem o Balai, tem o Wasabi, né, King Rock Bally, Jacareni, né, tem vários, 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 vários espaços novos que vão abrindo, né, que sempre, que sempre abrem espaço pras bandas e tal, então, então realmente a cena aqui acontece mesmo. Olha, quando ocorreu a pandemia praticamente em março, né, a gente tava começando, seria uma sucessão de eventos bem legais, um espaço alternativo muito bacana que a gente nessa parceria que é o Comuna Deusa, e foi realmente impactante pra gente, porque o primeiro evento foi muito legal, assim, com muita gente, muita coisa legal que falou, e no seguinte já tava aquela, né, expectativa, e a gente teve que cancelar, porque, ah, já tava sendo tomado as medidas, né, papelagem por parte da, da, dos órgãos, né, de fechadura e tal, fechar, evento e tal, então a gente parou, parou, assim, fisicamente totalmente, né, não teve mais ensaios, estudo parado, evento parado, mas, assim, nas redes, assim, a gente continuou fazendo as coisas, né, continuamos em contato uns com os outros, né, tentando movimentar de alguma forma, assim, a gente vai fazer da maneira que você conseguisse, né. Até, até lançamos aquele vídeo, né, o Cuida Sua Vida, e foi uma, foi uma, foi uma experiência bem louca, assim, que a gente tinha um som, né, um som que é, é, trata-se, não se trata sobre, sobre, sobre homofobia, né, e eu, aí eu fui, eu tive a ideia de falar com vários amigos, né, pra cada um fazer uma tomada de um, de um pedacinho da letra, é, com o seu celular, do jeito que achasse que, é, que seria melhor, né, então a pessoa escrevia o trecho da letra e mostrava, e gravava e mandava, a gente mandou editar, ficou um vídeo muito legal, né, e, eu acho que, acho que nos trabalhos que a gente lançou até agora foi, foi muito mais legais, né, em vídeo, né. E mesmo assim, a, e mesmo a distância, a gente continuou, é, falando sobre música e tal, e fazendo base nova, letra, e tentando encaixar e tal, né, e mesmo, infelizmente, né, o mundo inteiro passando por essa, por essa, por essa, por essa situação, e o Brasil não ficou fora, e, infelizmente, né, chega uma pandemia dessa no pior momento possível, né, e, em que... A pior situação política possível. A polarização da vida é zero, a intenção que parece ser, né, ou que, talvez seja, né, que morra mesmo com bastante gente, né, com alguma intenção refasta aí, mas a gente segue aí, né. O Brasil é o país no mundo que mais mata LGBTs. É preciso que o Estado garanta políticas públicas para a população LGBT. Nós lutamos contra o fim de toda a violência LGBTfóbica. Tanto a que leva nossas vidas todos os dias, quanto a institucional. Música 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 Deixa aspirar em paz Deixa aspirar em paz Por que se preocupa, por que não se ocupa É tanto preconceito, tanto ódio e agressão Você ainda doente, limpe a sua mente Volta de reprimida, vai cuidar da sua vida 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 É preciso que o Estado crie políticas públicas específicas para a população trans Que garanta a essa população tão marginalizada Acesso à educação, a emprego, a moradia e a saúde Seguimos lutando contra a exploração capitalista E pelo fim de toda a opressão Finalizando, a gente gostaria de agradecer ao Junior Rossi pelo convite, da entrevista E dá um bom apoio aí Sistam aí, testem o Music Now Testem o Music Now Muita ferramenta aí pro underground Legal Valeu mesmo E é o seguinte Todas as plataformas nossas aí Vai seguindo os links, beleza? A gente convida vocês a estar acessando aí Estar conhecendo o trabalho aí da gente Quem não conhece ainda Beleza? Vídeo Tem som lá pra ouvir Pra baixar quem quiser Beleza? Fotos, história, rodabando e tal Tem letras Quer dizer, fica à disposição da rapaziada aí pra estar conhecendo CD A Progária manda pra você, é só procurar Ah sim, é verdade Quem se interessar no material físico aí Pra dar uma força aí pra mandar tal Todo mundo sabe Ou pelo menos que todo mundo que tem banda sabe Que tem custo, é foda ter banda A gente não tem apoio de ninguém Quem banca é a gente mesmo Então, não só da nossa banda Mas todo mundo que puder Comprar material de todas as bandas que fazem o corre Compre porque ajuda pra caramba Principalmente pra estar custeando aí Os transportes e tal Pra poder estar tocando na sua cidade aí Levando uma barulheira e bastante mensagem pra rapaziada Beleza? Salve, salve Ah, é muito massa aí, né? Fizeram aí um Um apanhado aí de toda a cena lá da Na região lá Muito massa mesmo Quero agradecer vocês aí, né? Muito obrigado aí a todo mundo aí da banda Longa vida sempre aí a vocês aí Beleza? Valeu? Então é isso aí Semana que vem estaremos de volta aí Com mais um convidado aqui No Destroy Music Naaaaaah